Olá pessoal, sou o Iugna Braga, dono do canal Entretenimento Plus. O Estudiantes conseguiu uma boa vantagem de um gol. Venceu 1x0 a equipe do Everton de Vinha Del Mar. Fora de casa, jogo no Chile, jogo em Vinha Del Mar. Matias Pelegrini aos 79 minutos, já na parte final, garantiu o triunfo da equipe de La Plata. O time volta à Argentina com a vantagem de um gol. Lembrando que não tem o critério com o marcado fora de casa. Então, se for 1x0 para a equipe do Everton, o jogo irá para os pênaltis no jogo da volta. Então, nada está definido entre Everton de Vinha Del Mar contra Estudiantes de La Plata. Então, o grande herói do jogo é o Matias Pelegrini, camisa 7 da equipe. O Estudiantes pode passar sim, assim como o Everton de Vinha Del Mar. Então, confronto totalmente aberto. Então, fiquem com Deus e até lá!